Fala pessoal! Hoje eu decidi fazer a masmorra um pouco diferente, né? Em algumas partes, em determinadas salas ou mesmo no boss, eu vou comentar um pouco sobre como eu faço pra passar. Beleza galera, já estamos aqui dentro da masmorra e logo no início, né? Tem uma armadilha da lava pra você estar passando e nessa parte, basta você pegar um pouco de distância, né? Você corre e dá um salto e já fica apertando pra saltar novamente. Que assim que ele pular lá no chão, né? Ele já dá o próximo salto e você consegue passar, né? No caso, é importante você saber que eu tenho 170 de velocidade. Então, se você tem apenas, digamos, 120, 130, provavelmente o seu salto não vai alcançar de um lado pro outro. A primeira sala aqui é dos monstros, né? Que vem. É bem simples, basta você usar mesmo a espada. Se você quiser, dá até pra você ficar andando de costas e batendo com espadas que eles vêm até você. E aí você consegue matar bem tranquilo. No meu caso aqui é porque eu queria fazer um pouco mais rápido. E aí por isso que eu fui até eles, né? E fiquei batendo com a espada. Entretanto, essa sala, o ideal é você usar a espada. Até porque eles se movimentam bastante rápido. E se você for usar uma arma de tiro, né? Pra ficar atirando de longe. Eles vão chegar até você, né? E te encurrala e vai ficar um pouco mais chato. Tudo não são difíceis, causa bem pouquinho dano, mas irá atrapalhar um pouco e ir quebrando sua armadura. Sobre essa masmorra de hoje, só pra lembrar a vocês, né? Que ela começa apenas com 5 minutos pra você estar fazendo ela. Então, por isso, né? Que é bom você tentar fazer bem rápido. Sem demorar muito, né? Ficar andando em todas as salas. Essa segunda sala aqui, né? Que você vai encontrar os monstros. São essas aranhas. Elas são bem simples, né? Basicamente, basta você usar também a espada. Elas vêm até você. Só você ficar segurando no botão de bater, né? Com a espada. Que assim que ela chega próximo, você já irá matar ela. Sobre essa espada que eu tenho aqui, mano. Ela tem, se eu não me engano, 340 de ataque. De dano, né? E o meu personagem, eu acho que ele está com 490 de dano melee. Então, é bastante dano. Se você não tem muito dano, né? Eu aconselho que você tente upar. Porque faz muita diferença, principalmente pra você estar fazendo a masmorra. É você matar um desses bichos aqui com um hit, né? Do que ter que dar 3 ou 4 hits pra matar. E aí, eles ficam chegando e vai te encurralando. Aqui tem essa armadilhazinha dos machados. Mas não precisa nem comentar sobre ela. Ela é bem simples. Só é você ficar esperando o machado cruzar e você passar por ela bem tranquilo. Aqui mais na frente, né? Já tem mais outra armadilha. Essa já é um pouco mais complicada. Que é a da parede. Então, essa da parede, mano. Você espera ela bater duas vezes. Ó, preste atenção. Bateu duas vezes. Ela vai bater de novo duas vezes. Agora, depois que ela bater uma vez, é o ideal pra você correr. Dá pra você passar nas outras vezes. Mas eu prefiro ir mais com segurança. E é bem nesse momento. Por exemplo, aqui ó, quando eu tava pegando a chave, ela já tinha batido as duas vezes, né? Então, ela bateu mais uma. Quando ela bate uma vez, ela demora bastante pra começar a bater de novo. E é o momento ideal pra você estar passando. Então, galera. Já pegamos aqui a chave, né? Então, basta a gente voltar lá pro início. E a porta, né? Que precisa da chave. Fica bem lá no mesmo lugar onde a gente inicia essa maslou. Mais uma vez aqui. A gente vai ter que passar, né? Pela armadilha da lava. Porque a gente precisa voltar pro lugar de onde a gente veio. E é a mesma coisa. Pegou um pouco de distância. Corre rápido. Dá o salto, né? Ó, vamos lá. Correu. Saltou. Já fico apertando pra saltar de novo. E assim que ele bate naquela partezinha do meio, ele já salta pra outra. Lembre-se que você tem que botar pra ele correr rápido. Não só caminhando. Porque senão tu vai cair na lava. Caso você tenha a chave, né? Você nem precisa passar dessa armadilha. Mas no caso, como eu não tenho a chave, então é obrigado eu ir até aquela sala pegar a armadilha. A outra sala aqui, mano. Essa sala é um pouco complicada. Se você não tiver cuidado. Você não pode deixar esses anquilos, né? Chegar por suas costas. Porque eles causam bastante dano, mano. E quebram muito rápido, mano. Sua armadura. Então assim que eles aparecem, né? Já vai pra cima de um deles, pelo menos. E tenta matar com sua espada. Ou se você quiser, eles não são tão rápidos, né? Dá pra você matar também com o arco. Ou com a escopeta. Mas eu prefiro matar com a espada. Eu acho bem fácil, né? E bem mais tranquilo, né? Até mais rápido também. Só que você chegou até ele ali, bateu dois hits com a espada e já está matando. Só ficar atento pra enquanto você está matando um, não cheguem os outros, né? Pelas costas. E comecem a te atacar. Já teve casos, né? De eu estar fazendo uma masmorra. E a sala ser de anquilos, assim. Com algum amigo. E ele se descuidou, né? E aí os anquilos cercaram ele num canto, mano. E já era, cara. Mataram ele rapidão, assim, que ele nem viu. Então, nessa sala aí, só você ficar tranquilo, né? Que você vai passar bem tranquilo dela. Outra sala aqui, mano. Essa aqui é das tartarugas, né? Elas são bem lentas. Então, é bem tranquilo de você passar delas. Se você tiver o arco, vai matar com a maior tranquilidade. Ou com a escopeta mesmo. No meu caso, como eu te falei, né? Eu tenho muito dano com a espada. Então, por isso que eu prefiro matar com a espada. Se você não tiver muito dano, o arco composto é muito bom pra você passar dessa sala, né? Que no caso, é a das tartarugas. E aqui, galera. A única desvantagem, né? Que eu acho de você estar fazendo esses bichos aqui. No caso, as tartarugas, né? Com a espada. É porque você vai coletando a carne delas. E isso, ó. Tá vendo? Eu fiquei pesadão, mano. E aí, no caso, se fosse algum outro bicho mais complicado de passar, ia me complicar, né? Mas agora é só a gente vir aqui no inventário. Dropar essas carnes pra gente ficar leve novamente. E bora seguir em frente. Última sala aqui que a gente é obrigado a passar, né? Nessa sala aqui vai vir dois rex. E esses rex, mano... Eu não acho eles difíceis de você estar conseguindo matar eles. No caso, eu usei também a espada. Mas se você quiser usar o arco composto, é muito bom. Você corre, digamos, lá pra uma ponta desse salão, né? E enquanto ele vem, dá pra você matar tranquilamente com o arco composto. Você atirando nele. Ou com a espada também, né? Se você tiver muito dano. Basta você correr. Assim que eles aparecem, você corre logo pra debaixo dos pés dele. Porque ele dá esse rugido, né? E durante o momento que ele fica dando esse rugido, já dá pra você ir causando muito dano. Ou até mesmo matar. E beleza, galera. Já matamos aqui. Agora bora pro boss. Essa masmorra aqui é bem rápido, né? A gente não vai levar nem 10 minutos pra completar ela. E sobre esse boss, mano. A cubosa. Ela é bem fácil de você matar. No caso, o ideal você matar ela, mano, é com a espada. E isso devido, eu creio, que é um bug do jogo que eles nunca consertaram. Por exemplo, você vai chegar até ela aqui, né? A cubosa. E você vai ficar batendo com a espada. Assim que ela te dá esse choque, mano. Se você clica em qualquer um dos consumíveis que você tem. No caso, pode ser comida. Ou o estimulante. Ou o kitzinho mesmo de gila-vida. Durante esse momento que você está sendo eletrocutado, né? Você consegue usar ele, tá vendo? Eu tô usando ali, ó. O estimulante. Pra não adormecer, né? Pra eu não dormir durante o momento que ela me ataca. E assim eu posso continuar, mano, ó. Tá vendo como é rápido, cara? Bati nela durante o momento que ela está me dando choque. Eu uso o estimulante pra não dormir. E pronto, já era. Com a espada, você consegue matar muito rápido esse bóson. E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima semana. E tchau. 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 Tchau.